Legal mesmo, hein, Tim? Agora canta aquela música que você queria que eu gravasse. Vamo lá, peraí... De repente a dor de esperar terminou E o amor veio enfim E eu que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim Vi o tempo passar E o inverno chegar outra vez Mas dessa vez Todo pranto sumiu O encanto surgiu Meu amor Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava ao ver Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Estou feliz Estou feliz Não, não vá Embora Não Não Não, 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 não... Legenda por Sônia Ruberti